Música 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 Tamo junto Tamo junto Deixa eu só me enquadrar do barato aqui que é o seguinte A boca de gente é tensa Mas a casa não tá nada louco A casa não tá nada Dá teu papo Dá teu papo Salve Estranca Que bom que tá aqui falando comigo de novo Salve Estranca Vamos começar hoje esse programa se você permitir de um jeito diferente Eu recebi uma pergunta de uma irmã que acompanha esse trabalho que ela direcionou essa pergunta pra você Posso te passar a palavra? E eu tô dando então Eu tô Ando 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 appointments que eu não conheço no outro Mas anas Fala Da teu papo É hoje Realmente eu tô Ando Andou Anduela A uns tempos para cá Cando de id Esse é o ser humano Ando ficando muito humano Mas diz o seguinte da teu papo porque a hyde é sedia É sedia Tá certo Bom, a irmã Elane Regia está perguntando, pelos ensinamentos que temos do Pai Benedito, Zé Pelinto e de outros, tudo está dentro de nós, e eles dizem para pensarmos por nós mesmos. Então, por que devemos seguir Jesus? Por que no Evangelho diz que ele é o caminho, verdade e a luz? Penso que não tenho que seguir ninguém porque a verdade é de cada um. Mas aí, que tal o bagulho? Vou ter que te atropelar, agora eu vou te dar uns... Como é que eu dou o nome aí da miliante? Elane Regia. Então, é o seguinte, vamos fazer uma... Chega aí, senta aí, tchau, calma, respira, respira, dá um sujeito por isso, por isso, por isso, vamos conversar, é o seguinte, papéis, 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 papéis. Quando se fala assim, tudo é uma questão de autoanálise e auto-observação, para não dizer... ser amor próprio. No momento que eu amo o Buda, eu deixo de segui-lo, eu passo a vivê-lo, dentro de mim. Não como uma característica de um barbudim todo fodido pregado na cruz. Eu falo assim mesmo, se eu levar um barbudim todo fodido, o povo é meio louco, mas já que eu tomo todo o respeito, mas não é, eu estou falando da carne, não estou falando de espírito do Cristo mesmo. O espírito é puro. Mas eu falo isso mesmo, porque o povo pensava, o povo é muito apegadinho. É uma fé sofrida, é uma crença doente. As pessoas confundem até hoje o sofrimento com fé, é doido. Desespero com crença, apelo e apego, com força de vontade, sou tudo louco. Por isso tem que dar uma gruduada de espanto, pontuar uns humilhantes de um lado do outro e um por um falar bem carinho. Então é o seguinte, e é o meu ponto de vista particular, até foi muito bonitinho, até foi meio burro e o que a miliante falou, porque ela contou as outras entidades que vêm nessa matéria. Eu não sou nenhum deles, e também não papo o ovo de nenhum deles perto do meu leite. Sou meio revoltado, sou miliante, tá ligado, hein? Porque comigo não tem esse negócio nem que é creme na minha cabeça não, mas ele vai ser legal. É o seguinte, eu dou papo a pena. Eu vou falar de mim. Quando eu era carado, por mais que eu tinha cabeça ferrada, fazia muito mudo, eu era vagabundo, né? Tinha muito dinheiro, família de burguês, senhorzinho, estudei muito, estudei pra caralho. Mas não fiz trabalhar mesmo, nunca trabalhei na minha vida. Na última vida, tá ligado? A minha fé era de um cristão, mas eu não tinha a cristandade dentro de mim por falta de amor próprio. Eu tinha a carência de amor emanado por mim. Então o que acontecia? Eu seguia Jesus que nem um trouxa, que nem um escravo, que nem um besta. Mas estrega rosa, mas os desesperados que só tem cera no ouvido, ouve porra nenhuma e começam a deduzir pelo inimigo. E vem te falar pela boca, acaba pelo cu. E falam também pelo menos. Já vão ficar desesperadinhos, vão começar a dizer, não vai ficar doido. Não tá dizendo que tu era estranho, papapá, mas tu era um trouxa, porque seguia Jesus, não. Eu estou tentando fazer vocês pensarem, quem sabe sentir, se quiser, deixar dessa fé trouxa, pecada, fé que sofre. O idiota, o tecil, o padrado. Não pelo Jesus Cristo, o santificado Espírito de Deus que ele esteve. Mas por essa coisa velhosa, quando ele diz, eu sou o caminho, é transpassar por ele muito louco. Se um pai da terra, muito doido, eu vou dobrar. Um pai que realmente ama o filho, que é o melhor, ao ponto que se o filho superá-lo, tem que usar essa palavra que o povo é doido. Isso para esse pai já é o quê? Uma gratificação da vida, uma afirmação da beneficência, do benérito dele e teu filho, que o superou. Tá ligado, Doutor? Se os pais são assim, não vão dar pedra, vão dar peixe. Tá ligado, Doutor? Não vão dar serpente, vão dar peixe. O que é que tu acha que Jesus vai fazer? Vai chegar e dizer, vai dizer, olha, me segue, que tu é escravo, que tu é trouxa. Que se tu não me seguir, tu tá fudido das profundezas do inferno. Não é isso que Jesus fala, mas é isso que algumas crenças oportunistas impõem, doido. Amar Jesus não é ser, mas é, vagarosamente, pelo discernir, pela acepção, pela concepção, ter-se como ele. Não é uma questão de comparar intelectual, louco. Mas é uma questão moral e ética de ter exclusivamente Cristo Jesus. Não é isso, louco? A tua paz e espírito. A tua paz e espírito é teu Cristo vivo. Pode atirar. Isso aí não precisa cruz, não precisa cavalo, não precisa porra nenhuma. A não ser uma, a não ser uma pitada de vergonha na cara, um pozinho lá de perim-pim, de titlica de petret, tá ligado? Eu tô louco. E o que mexe? É a colherzinha do quê? Da atitude. E vão botar tudo no caldeirão da reforma íntima e vão botar essa pancharia. É fudu, é fudu. Eu tô louco hoje. Realmente eu tô louco hoje. Tá ligado, né? Mas o povo é apegado numa fé sofrida e nas letras, que não são o quê? Sentida, mas são calculada. Tudo que você lê e você calcula é sinal que você não se sente. Se você não se sente, você não consegue com tanta clareza de essência do espírito. Mas você vai o quê? Conceber com clareza literária, intelectual. Aí fode tudo, porta de lança. Aí a bocadilha fica tensa. Aí dá uma agulha quebrada, fica na agulha. Aí você mete o pé na merda, fode tudo. Tá explicado. Agora se você quiser dar mais uma puxadinha, eu explico de outro jeito, mas sim. Seguir a Jesus é nutrir a paz que Ele vos ensinou. Por ti mesmo. Qual é o maior estado de seguir de um possédito, de um fiel, a não ser a sua paz de espírito, pelo que Ele é? Não adianta você seguir uma luz, iluminando-se pelo seu clarão, enquanto o borrão, da falta da reforma íntima, te deixa na tua escuridão, por falta de espírito, porra! Deixa eu tomar uma bagulha, doutor, doutor, doutor. Dá teu papo, doutor. Espero que eu não entendo, eu não estou focado com ela, não. Eu sou meio doido mesmo, eu sou focado com todo mundo. Cê não me deixou, mas eu cheguei, meu filho. Agora, tempo eu vou contar com o que é, não. É só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos sentar lá, pô. Ajeita aí o porpo, só um pouquinho. Porpozinho, hein? Posso falar porpozinho? Eu tenho que falar por onde? Falei assim. Vamos agitar lá, mulher. Falei. Presta atenção, não, não. Lá, até agora o papo é. Falei assim. É cedinha, é cedinha. É cedinha. Tá aberto, tá aberto. Se chegar um espírito e dissesse, eu não acredito em Jesus, fode tudo. E se esse mesmo espírito, perante o conceitamento de algumas religiões, é isso. Um louco pra cabeça. Eu não sei o Jesus, estou pouco me lixando pra quem é Cristo. Ele não é obrigado a acreditar em Cristo. Mas, os atos que o Jesus fez, eu também não sou a favor. Do jeito que foi feito. Ouve bem o que eu estou falando. Do jeito e da forma e da maneira que foi feito. Se vir um espírito falar isso, né? Com essa fé cego, doente de vocês, principalmente aqui no Brasil, que sou tudo baba-ovo, fode tudo. Agora, se esse mesmo espírito chegar e dizer, e é um espírito, dando um exemplo, né? Que já trabalha numa casa de espírito, numa casa de umbanda, há 40 anos ininterrupto, com caráter e uma ética ininterruptamente perfeita. Dentro dos distantes da caridade do amor ao próximo e do amor ao Senhor. Mas ele não acredita em Jesus. Mas não é um acreditar de se fazer. E é um acreditar de ser, é mesmo. Ele só é o bem de fazer o quê? Porra, porra, porra de todo mundo. Aí esse espírito chega e diz assim, olha, na minha cabeça de Jesus, a forma, maneira e modo que ele fez as coisas, pra mim não quer dizer nada. Mas eu amo. Sou doido, sou doido, doido, doido. Fico louco. Pela essência que o Cristo traz. Tá explicado de novo, viu? Muito louco. Mas isso o povo não entende, o povo é louco, o povo é pegadinho da estrela. Aí tem que fazer o quê? Vai ficar lá de barbe e vai ficar de barbe. Né, né? E tá todo mundo dando. Mas é o papo reto, Luca. Eu não tô aqui pra estar agradando a ninguém, não. Eu não tô queimando essa menina aí pra ele. Eu tô dando papo pra ela do jeito. Como um amigo, como um parceiro que diz, olha, olha o olho. Pra mim ela tá aqui, olhando no meu olho. Tô dando papo pra ninguém. Porra, viver tua vida, maluco. Estar na rua é falta de tempo. Estou perdendo meu tempo, perdão. E procurar Cristo. Neguinho, afeta teus olhos, neguinho. Começa a meditar na tua vida, tu acha ele, geninho. Mais rápido, correio que nem um maluco em tudo que tem por aí, esquecendo de ti mesmo. E querendo atropelar tua própria sombra, que é o que o Senhor humano faz hoje. Uma fé sofrida. Vive chorando, nem uns beberrão, nem uns muito louco, mas estou sempre doido da cabeça, sem beber do si mesmo. Tô falando dela não, né? Falando geral. Então o papo é esse. O papo é esse. Já estão até uns anos demais. Já deu papo. Já deu papo que eu tô doido. Não, tá certo. Agradecer. Vai ser meu ponto de vista. Vamos deixar isso aí bem pisadinho com o porco, porque o povo é bem apegado. Talvez vocês virem aí, caia, perdido, fulano, esse creme, vamos dar um outro parecer do jeito dele. Mas aí, que tal bagulho? A diversidade do troço, perda a liberdade. Eu sou eu. E de eu ser eu mesmo. Sou paparroco não, né? Comigo não funciona, você comigo não rola esse barato não, rapaz. Tá louco? Me estranhando? Comigo não tem quebrada, não é? Pode ser quebrada logo ali. Me estico todo pulo por cima, não tem a dor ali. Tá certo. Agradecer a ela por estar acompanhando o trabalho. Eu agradeço também, eu agradeço a ela também, mas é pra ela pensar. Tira! Eu falo isso pra procurar, tira os palavrão, pra quem não gosta, pelo que é, isso é um fute de medo, tira os malandrais, o papo ré, e pega a essência do que eu falei. A essência do que o estrangulado da alma fala. E não é o dever, porque eu não entendo de curulú nenhum. Não se entende nem ninguém. Vamos. Mas a essência que eu falo é cristã. A essência que eu trago é cristã. Você entendeu isso logo? Entendi. Mas a essência, agora a forma é minha, a forma não é de Cristo, não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Mas a essência que eu trago é o Cristo, que cada vez mais aos poucos, pelo meu jeito me perturbava, pelo meu jeito, é meu jeito, não é teu nem de ninguém. se eu busco em mim. Ponto, negão. Ponta de lança e o resto é fantasia. Eu estou louco porque se eu andei na vida, eu quero mais empurrar o carnaval com o povo. Ei, coisa negão. Vamos lá, negão. Vamos lá, que não rende o meu amigo, não. Eu gosto do carnaval, tem gente que não gosta, cheio de biatinho. Ah, que atrai coisa ruim, que atrai coisa ruim. Não. O que atrai coisa ruim é o pecado mó de não se amar. É a malicência horrenda de não se rever no seu amor próprio. E a indecência fundida e promíscua de não ter prazer por si mesmo perante a sua própria existência e a sua vida. Dá teu papo, porque agora até a seguinte, quase caiu a botinha de lágrima. Todo dia. Dá teu papo, dá teu papo. Tá certo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso trabalho no Evangelho. Vamos, falamos do capítulo 4. Vamos falar agora um pouco do capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimentos do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura e a instrução dos espíritos. O bem sofrer e o mal sofrer. O mal é o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Um homem bem, um homem de bem teria morrido. Tormentos voluntários. A verdadeira desgraça. A melancolia. Vamos lá, então. Vamos devagar. Vamos começar por aquela passagem de Mateus, então, que é assim que se começa este capítulo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o seguinte, essa bem-aventurança acentua o perenérito legítimo de todo aquele que se vence por si mesmo. Bem-aventurado todo aquele que sofre e que se vence por si mesmo. Porque a vitória transmuta a derrota e a vida arruina a morte. Parabas de sangue é muito louco. É isso que eu tô falando aí, atitude. O que tu acha que o mundo vai te consolar, neném? Não vai te consolar com o merzinho na boca não, criança. Não te mude. É preciso que haja o que é os escândalos, não é isso, neném? Sim. Mas eu vou falar só desse esperecinho. Bem-aventurado do que eu fudo todo. Ei, por favor. Eu sou masoquista, eu gosto de sofrer. O maior masoquismo que há é a atitude que se falta naquilo que deve haver. Tá ligado, meu irmão? Ou naquilo que tem que haver. Mas não há porque vocês não têm atitude. Não, mas eu sou aleijado, eu sou burro, eu sou surdo, eu sou isso, eu sou... Vocês vivem sendo. Agora o é, em essência, quem deforma é tu. O é, em indecência externa, visual, quem deforma pode ser a vida, pode ser alguma doença, pode ser alguma falta material. Se o povo se ligar bem, eu tô falando, eu tô falando nada agora que você discute da terra assim, Mac Treff, Papacituro e Sete Um. Tá ligado, meu irmão? O que eu tô tentando dizer, você pode vir todo atrofiado, mas quem diz que a tua mente é? Ah, mas você é louco, os loucos realmente que são loucos, eles mais emberam e dormem, em sonho, de que vivem na ilusão que vocês chamam, são de consciência de realidade, que é a matéria. Isso é pra dar na cabeça, né? Essa daí foi brava. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele que sofre, bem-aventurado é aquele que lamenta, bem-aventurado é aquele que tem seus baratilhos, mas quieto, e silêncio. E a quietude e o silêncio são a corrigideria da alma. Pode corrigê-lo? A corrigidoria da alma, você quis dizer isso? Perfeito. Isso. A quietude e o silêncio corrigem a alma, muito louco. Corrigem a alma, não porque a alma é imperfeita, mas tornando ela mais perfeita, mais adaptada para que o seu ego, o moral de consciência e a sua própria mente, não se turbe tanto assim, não se escandalize tanto com as perturbações que estão lá fora, porque uma alma quieta é o símbolo, o humor da tua paz serena de espírito que você conserva lá dentro. Já está explicado e vão se fuder. Continua essa porra aí. Vamos lá. Vamos lá, né? Só um amor, só um amor. Respira um amor. Dá uma respirada. Dá uma respirada. Dá uma batidinha no peito, limpe um cadáver, chegou na hora agora de dar aquela... Dá aquela respirada, né? Respira aí. Continua devagar, né? Está muito logo, né? Está na torrenta. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm de fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque rireis. Não, quando você lê isso e você entender que ser pobre é uma coisa e ser miserável é outra, se levarmos em termos materiais, palpáveis, você vai entender que ser pobre, que ele tenta dizer, é dizer que você é um efluvio limpo. As coisas se trampassam por você. Uma vez eu falei, quando eu não falava, esse livro aí foi feito para instigar graus de consciência. Esse livro aí foi estabelecido para declarar, expondo a verdade. E se declarar, expondo alguma coisa, essa coisa não é embutida em você. A moda da Miguelão, a moda da Ketreff, a caganta baixa, ela é absorvida por você aos poucos, conforme o teu grau de consciência, de quem tu é, do que tu quer, do que tu nutre e do que tu pode transformar perante a tua existência e permanência aqui em vida. Desperta, o que é Ketreff, muito louco, não está arrebentado, todo o maior. Está entendendo? Então cada um vai interpretar de alguma forma. Como você está perguntando para mim, eu estou interpretando da minha forma, auxiliado pelos espíritos, aqui na minha ex-show, eu posso dizer isso. Essa pobreza que ele fala aí, é o desapego. É a não pretensão. Quando você se desapega, você não se desleixa. Quando você não tem a pretensão, você se torna absoluto nas suas atitudes para aquilo que realmente vale a pena, porque você quer. E o que você quer e o que a alma pretende é não deixar de ser quem você é. Autêntico, perante a tua paz, perante a tristeza, perante a tua realidade, satisfatória de quem você é, muito louco. Você se adultera pelo mundo. você se adultera com o mundo. Continua, Porque a primeira eu já falei. Qual é a outra palavra? A primeira depois da pobreza. Só para recapitular. Bem-aventurados que agora atende fome, pois que sereis fartos. Mas o que é fome, Nenhum? Se você é um eflu, se transpassa para você, tudo se transpassa para você, você não é pegada a nada, porque você contém tudo dentro de você em vida. Isso vai te dar a fome da existência, a insacieis da vivência, através do quê? das tuas atitudes em total coerência, Nenhum. Todo aquele que é uma passagem, não tem o que olhar para trás, não tem o que desejar lá na frente, porque ele, por si mesmo, com os olhos fechados, já frutua sobre tudo isso. Eu não estou coetizando não, eu estou do papo reto. Quando eu brinco, eu brinco, quando é sério, é sério. É nós dois. É gentilho, é fino, é fino, é sério. Então, eu estou do meu papo reto. Mas isso não é uma pretensão, é uma ação da alma, que é alcançada apenas com a reforma íntima. Você não precisa pagar dinheiro, não. Você não precisa pagar a ouro, nem a diamante, não. Mas você vai pagar, provavelmente, por randinho de dentro, porque você vai ter que se desapegar daquilo que não é você. O maior desapego é jogar fora tuas máscaras muito louco. Essas máscaras forminhas que você escreveu aí, que o dinheiro te compra. e te desgasta também. E te desgasta. Está entendendo? Vocês são consumistas que se consomem? Aí pode tudo, louco. Ah, mas, se eu fizer o que você quer, porque tem gente que pensa assim, na frente da espiritualidade. O espírito vem, caga pela boca, caga pelo cu, vocês vão lá e beijam a mão. Vocês são otários, vocês são loucos. Vocês não têm vida própria, vocês não sabem pensar para você mesmo. E se dizem religiosos, fanáticos, bando de babaca. Então, o que acontece? Eu só estou falando, quer pegar, pega. Não quer, não pega. Ah, me incomodei todo isso, muito louco. Vai, vai, respira, vai. Vai, rapaz, 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 todos os que sejam estiados. Está ligado, meu irmão? Então, o que acontece? Se você se finalizar, se você entrar numa sintonia e entender além do que eu estou falando, eu pouco me importo se você acredita ou não, mas entender além do que eu estou tentando trazer, junto com essa cama de Jesus que estão aqui hoje comigo, você vai entender que tudo não é que se fita em você, mas renasce por você, sendo o homem do bem. E de bem consigo mesmo. Ah, você vai estar todo fudido, você vai ter conta, você vai ser mulher chata, você vai ter um marido chato, família insuportável, um massinho, outra não, você vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai ficar malhado, vai ficar doente, mas você vai entender que tudo isso é o momento. E quando é um tempo maior de dores e sorrimento, o seu lamento não é reprimir para dentro a dor como possuidora do teu amor próprio, mas é você expelir para fora, emanar para fora das suas atitudes, através do impulso do amor de si mesmo, que transforma tudo e todas as coisas. Porque você já é um homem do bem, e de bem, e transformado. Porque é pobre, mas não é miserável. Está claro que estou louco? Continua aí, vamos para outra, para ver que eu estou doido, está claro que eu estou louco, e eu estou doido, e eu estou doido, e eu estou doido, e eu estou doido, e eu estou doido. Da teu papo, da teu papo, que é o seguinte, eu vou ter que tomar, vou ter que tomar mais um banho na profundidade da doutrina. Vai aí. Bem-aventurados, vós que agora chorais, porque ireis. Mas então, tudo isso eu estou falando, só que do meu jeito, você vai ter todas as dores, você vai chorar lentemente, aquela lágrima quente, mas depois de todas as tempestades, vem a bonança. E a bonança não vai vir de fora, muito doido. Pode haver as paisagens mais lindas do horizonte, se você não está observando, é só o horizonte de paisagem. Se você está observando em paz depois das dores, a paisagem que era a paisagem de horizonte, se transforma em uma tela linda, perante a tua admiração, perante o reflexo íntimo que tu guarda da tua paz em espírito. Está explicado, muito louco, como no papel. No papel. Continua, louco, continua. Finalizar agora essa pequena parte. Mas, mas, ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Mas o que é que eu estou falando, muito doido? Sim. Ai de vós, que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Mas, muito louco, se tu só tem riqueza externa, que te sustenta, e você se enculpa dentro dessa porra, botando para dentro, o que que você vai exalar para fora, não ser merda? A não ser, infelizmente, e agora eu vou falar um bagulho, porque é para fundir a cabeça do povo. Pai, não quer ser bom estudar, se você não sou espírita algum, se você não gosta de criticar os outros, se você não é caô, quer muito doido, fala a palavra muito do mundo, então vai estudar, então vamos falar, se quiser. Quando você se nutre pelas coisas que tem dentro, mesmo que você é um ser que ainda está se aperfeiçoando, mas é um pobre, como está aí no começo, como foi falado, perante o meu ponto de vista e análise, todas as merdas que se aderem a você de fora, machucam, mas não de lhe contundir por dela. Você está isolado, não é periado, não vai entrar dentro de você, não vai doer, você está no corpo, você se emociona, você pensa, você sente, você intui, você raciocina, você se cerne, e se concerne também, tá ligado? Bem, mal, ruim, vamos fazer essa história em a tua. Mas agora, quando você se permite, é bom deixar isso bem frisado, é bom deixar isso bem frisado, é bom deixar isso bem grifar bem grande, e toda a tela do computador, e ficar piscando, entendeu, quando você se permite, que é por do ar, do mal, que está lá fora, ecoe você lá dentro, e você continua eletrindo dessa merda, mal, sabe, é óbvio, que isso vai ser infelizmente aprimorado pela tua má desistência, de não ter amor por si mesmo, de não valorizar a tua existência, de viver, não pela boca, pelo cu, porque você só caga, dando danos para a sua própria vida. Agora eu vou falar, calma, porque o povo é japonês, pelo cu, porque você só caga. Tá ligado, meu louco? Sim. E comigo não tem quebrada não, não estou aqui para estar agradando ninguém não. Então, o que acontece? Estranca a rua? Eu estou com conta, o aluguel está pegando, vamos destacar meu caminho, Estranca a rua, porque eu tenho fé em ti, eu gosto do evangelho, para aqueles loucos que gostam, porque tem louco que gosta tudo, né, tem louco para tudo. Eu gosto dele, do evangelho, e do evangelho, do evangelho, do João, e o seguinte, eu estou no desespero, muito louco, eu estou no desespero, muito louco, não tem nem um guisadinho, um arroz, umas bacatinhas para botar na panela da criança, para crer, o leite, eu já estou botando até com bastante água, já está o quê? 80% de água, 20% de leite, e aí, Estranca, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que o que é, eu vou continuar sendo pobre, e eu vou ter que rezar para Jesus, para esses aí, eu vou falar uma coisa, só como funciona, é para cutucar o ser humano, tu não é matéu filho, com certeza, tu não é ladrão, tu não vai roubar ninguém, tu não vai matar ninguém, vocês podem converter isso, o que é que faz da vida? Ah, eu estudei de engenharia, bonito, nito, isso aí foi o mundo que te deu, e a vitória da terra, é coisa bonita, e foi teu conhecimento que buscou, mas não é o teu conhecimento que ama teu filho, é o teu sentimento, louco, pega uma, uma enxada, uma colherzinha de pedreiro, ah, mas eu não sei fazer não, sabe assim, faz de doido, tu sabe, pega uma tesoura de 40 gramas, vamos para o outro, eu vou para o outro, bate qualquer, quando o mínimo é doido, eu estou falando do evangelho ainda, aquele louco, bate qualquer condomínio, tu não é um engenheiro, não é advogado, não sabe falar bem, bate, você vai encontrar Jesus, vai demorar um pouquinho, porque muita gente segue, mas a maioria não sente, o que é Jesus, aí você vai lá, e encontra o cara lá, e começa a conversar, porra, mas você fala bem pra caralho, mano, o que é que tu faz na vida, o primeiro passo, para alcançar a Cristo, é ter humildade, eu fiz engenharia, porra, mas tu está acordando aí, porra, que louco, muito louco, o que está acontecendo na tua vida, eu falei, não, mas não está dando certo, se você for humilde, e você tiver atitude, Cristo Jesus, de dentro, de você, opera pra fora, negão, você não vai mudar de uma hora pra outra, mas isso é eu, eu falo pra todo mundo, eu, tenho fé no Cristo, que está dentro de mim, que se transforma num jeito, pra fora, meu jeito, falando Andrade, falando palavrão, não me interessa os outros, não me interessa a minha paz, pega quem quer, quem não quer, não me interessa, não dá um mês, essa pessoa se levanta, pode até não trabalhar com engenharia, não que cortar a grama seja humilhante, mas com certeza, o Cristo interno dela, vai entrar em sintonia com o Cristo interno de uma outra pessoa, como diz os evangélicos, para operar na vida dela, e o milagre vai ser feito, a transformação vai ser declarada, mas não, o que que acontece, os meus que estão tomando no cu, está ouvindo muito louco, o filho está passando fogo, está passando muito mudo, muito merda, só merda, mas não, eu estou tozinho de invogado, é advogado meu, é advogado bonitinho, olha só, é puro, é engenheiro, é doutor, enfermeiro, não, não posso pegar um ferro e passar roupa, não, não posso, eu vou falar bem coisa humana, não posso vender a vó, como é que eu vou me humilhar, eu estudei para eles, você estudou para a vida, otária, você estudou para a vida, otário, que Cristo, que Cristo nos segue, Cristo da aparência, da conveniência, tu vai ter que te fuder todo, chorar na igreja, viver implorando em casa de oração, em casa espírita, porque tu é um devedor eterno do amor do Cristo, Cristo está dentro de vocês, ou não, está entendendo? Esses aí, se for de todo, não tem humildade, o primeiro passo, que a humildade não tem, como é que o Cristo interno vai operar, de uma forma esterna, demora para caralho, aí quando acontece, na maioria das vezes, vai dizer que é um milagre cristão, um milagre cristão, porra esse, Deus, não te dá nada, Deus não te dá nada nenhum, porque vocês já são, pereméritos e presenteados, pela vida e pela existência, e vocês querem mais o que? Não, Deus não te perda? Deus não vem te dar nada não, fica te nadando não, está dado o recado, continua, 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 porque eu estou na fúria do dragão, antes de continuar, destranca, é interessante como essas palavras, essas poucas palavras, que nós tiramos do evangelho, elas podem ser usadas, de forma tão negativa, para controle, e isso é muito comum, de vermos aqui, em algumas revisions, tem umas coisinhas aí, essa eu vou te pedir, porque o senhor, sete capa daqui, e ele está pedindo, porque eu não sou, ele está pedindo essas coisas não, eu vou falar uma coisa, eu não estou pedindo ele, eu não sou florzinha não, ele não é, mas o jeito dele, algumas palavras, que está transpassando por mim, você pode dizer, não precisa botar de estranca, porque eu estou aqui de médio, só é dominado quem não se ama, isso aí tem que ficar a tela cheia, só é dominado quem não se ama muito louco, o grau da tua fascinação, é o buraco, é o poeiro, da lacuna da tua falta de amor, da teu papo louco, continua, é o recadinho, esse recadinho é quentinho, está no fórum, uma dúvida quanto a isso, isso é muito comum aqui, no nosso plano material, infelizmente ainda é, no plano que vocês revirem, que a gente chama de plano espiritual, que é o mais próximo de nós, a faixa de existência de vocês, ele, existe também, esse tipo de manipulação, por alguns espíritos, que acreditam estar fazendo isso, de forma correta? Olha, quando você fala assim, esse plano espiritual, a terceira dimensão, ela é densa, e tensa, densa e tensa, mas ela não deixa de ser espiritual, porque ela é o que? Ela é uma casca, que abriga a consciência espiritual, correto? Correto. Então, o nosso campo de atuação espiritual, sempre penetra, e sempre cruza, aqui atual, fazer o que? Entre as qualidades, e entre os defeitos, entre as bênçãos, e entre a miséria. A miséria, a luxúria, a penúria, a sumeira, a mentira, toda a putaria, a sete pecados capital, junto com outros aí, que vocês não imaginam, mas ficam lá na consciência humana, e também não humana, tanto no plano espiritual, como no plano aflito. E também pela lei de sintonia, tanto negativa como positiva, e a benevolência, o carinho, a ternura, a compaixão, o afago, o afeto, a comprascência, a mocestude, está caramba do louco. Isso é uma verdade do plano espiritual, que o plano espiritual não abriga santos, mas é formado por homens, e por mulheres, que se santificam por si mesmos. Porque se amam, e se se amam, vão emanar o quê? Contrário do amor? Não. Então, muito louco, a quarta dimensão, principalmente, é composta por seres ainda, que vivem numa certa dualidade, perdão. A grande maioria, a verdade é essa, chega a 80, 85%, da turma do lado de cá, está fodida nem você, muito louco. Você espera que aquela porra do nosso lar, se lhe livrou. E leiam aquilo com decência, se vocês não veem, que eu não estou falando merda. analisam profundamente, quando falam do caráter e do índole, não é a falta de caráter, mas a índole e o caráter, até de alguns mentores, e alguns servidores daquele lar, como ali estão, não anjos, nem santos, estão humanos, que se aborrecem, que se estressam, que mandam catar coquinho, só que de uma forma estilosa, purfe, mas mandam, que não falam tanto palavrão, mas muitas vezes até, ignoram a ignorância alheia, para se estressar. Mas o povo não quer isso não. O povo quer se foder. O povo quer ser cachorrinho totó, que o espírito vem de ser, levanta, rola, na banda da matinha, e o povo vai lá, eita, coisa bem, não é isso, né? Infelizmente sim. Ou quando não, fica naquela presídia, vou fazer o mal ao que você sobra, também está na minha vida. Ai, minha vida está sendo derrubada, meu caminho está trancado, é o capeta que está me atormentando. Aí fode mesmo. É uma fé coitada, e é uma crença que dá pena. Continua muito louco. Continua que o seguinte, a boca tira está atenta, mas a casa não está atenta. Vamos continuar então. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros. Por que uns nascem na miséria, e outros na opulência, sem nada a terem feito para justificar essa posição. Porque para uns, nada dá certo, enquanto para outros, tudo parece sorrir. Mas eu falei isso até então, né, não? Sim. Até aqueles que sorrem, também sofrem. E aí está bem claro que o sofrimento é uma coisa muito individual de cada um. Todo mundo sofre. Mas você tem a opção interna de sorrir para aquilo que te faz mal, ou de se apavorar, entrar em pânico, em dor, em tumulto, para aquilo que não te faz bem. Dá teu papo, louco. Isso se chama o quê? Vencer-se? Autoanálise, inflexão, é forma íntima. E quando diz tem que sofrer, porque nessa esfera é do aulo, vocês entendem o sofrimento como algo que faz você penar, não é isso? Sim. Aquele que sorriu do sofrimento entende que é algo que não te faz a pena sofrer. Mas para você viver, pensar, se aprimorar, se refinar. Por quê? Porque ele é louco? Não, porque assim ele é opinou. A atitude maior de vocês também é para dentro, quebrando todos os abusos, da falta de auto-abupróprio, dos apeios e apegos pelas atensões, que só refletem a tua carência, ao você se auto-analisar refletir, de uma forma quieta, muda, cedinha, silenciosa, num afago para si mesmo de dar fé para dentro da sua própria vida. Isso não inibe você de perceber todas as merdas que os outros seres humanos, talvez a você mesmo que me ouve, faz. esses estrucos fudidos aí, essas guerras fudidas aí, essas famílias, essas histórias, tudo isso é merda, não é bagunça, não as pessoas, mas todas as pessoas. Aí você vai opinar o quê? Vai pegar um fuzil, sair correndo, dar um tiro na cara do outro? ou ter a tua paz de espírito com um homem com lágrimas na cara, mas que vai para a rua vivendo a sua paz íntima, mesmo no meio da guerra, mesmo sobrença, e exalando o seu amor para com o tempo. O outro aquele que não se percebe não inibe você de ter suas ordens externas, como você me falou, mas lhe deixa as claras perante a tua com o prazer com a tua essência em paz e até o modo de vida acaba emanando, porque não dizia até agradando e abrazando no bom sentido da palavra através da sintonia para aqueles que querem se sintonizar aos poucos como algo a ser seguido, algo a ser o quê? Contemplado e admirado. Aí você passa a ser um Cristo vivo, mesmo que você não seja cristão, porque Jesus negou quando falou aqui traçar por ele, que tem que transpassar por ele, ele não falou para as pessoas se pintarem. Jesus ensinou mais pelo que se sentia, não pela intelectualidade que se consente. causas atuais das aflições. as vicissitudes da vida são duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens, bem diversas, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente e outras fora desta vida. Estranca, as de fora desta vida, a gente tem que ter uma preocupação com ela ou basta nos preocuparmos aqui com a nossa... com a nossa... com a nossa... aperfeiçoada. Quando o ser humano entender que você está incorporado no Popor, o João e o Édson incorporados no Popor, vocês têm outros coros. Todas as doenças vêm do plano espiritual ou do campo energético, correto? Diz a graça, como é que eu posso me aprimorar em espírito e me preocupar com isso que você acabou de falar? É simples, trata, trate do que você sente. Refine o que você consente de pensamento de uma forma cada vez mais recomenda, universalista e desapegada. E quando você desencarnar, você vai estar melhorado. Quando você reencarnar, com certeza você não vai estar melhorado. Está dado papo, Neleão? Está dado papo? Verdade. Não tinha observado as coisas desse ângulo. É muito simples, a espiritualidade é simples, o povo que é louco. Bom dia doido. Dado papo, Dado papo, Dado papo, Dado papo. Bom dia doido. Bom dia doido. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os quem. Os que a cometem. Mas aí que está muito louco. Ele já deixou bem claro ali. A lei humana. A lei humana é isso que eu vou falar o quê, Neleão? Isso aí não tem nem comentário. Está claro. Mas é o tempo também de evolução de vocês. começar a entender que a verdadeira... O tempo. Isso é coisa para muitos séculos para frente. Não é agora não, Neleão. Que a verdadeira correção é oportunidade. Não é o isolamento. Isso aí é coisa dos espíritos mais refinados. Coisa que praticamente não sou. Mas hoje, perante a lei humana, trancafiar, corrige, isolar, desperta. Não é isso, Neleão? Isso, Neleão. Prender... Olha só. Prender, liberta. É a lei humana. Te liberta dos males. Tudo isso que eu falei, perante o ser humano vai fazer o quê? Reformular um cidadão a homem de bem. Mais fundido ainda na grande maioria das vezes. Porque afeta o psicológico. Como pegar um passarinho e dizer... Vou dar o papo. Vou dar o papo. Vou dar o papo que tem uns mequetréfes que pegam o bagulho pela metade e tem que levar toda a minha vida. E eu vou dar os milhares agora. Você não vai ver o que é que taxa dos milhares? Tem que levar a bordoada. Primeiro lugar, a bordoada maior já... A bordoada maior já o quê? Está ligado, meu irmão? Cortou. Já começa aí. Já começa aí. Já começa aí. O primeiro passo. Pegar o bem perduradamente. Pegar o bem perduradamente. Pegar o bem perduradamente. Pegar o bem perduradamente. Para responder que tem que levar a bordoada. Mas não é a bordoada de agressão entre as pessoas. Está ligado, meu irmão? Sim. Isso não me torna um lixuzinho santinho, não. Porque tem isso aí que tem que afofar carne. Para ver se despece o espírito. Fazer o quê? Eu digo fazer o quê porque é além dos homens. Está bem claro. Mas eu entendo ao mesmo tempo que a maior pancadaria é do processo psicológico. Aí fode tudo. Mas continua aí. Continua aí que o espírito aí já deu o papo reto. Normalmente porque quando você entra nessas instituições que se prendem, geralmente a pessoa sai pior. Se houvesse talvez uma forma dessa... Muito louco! Muitas vezes sair pior nem é nos atos mais. A pessoa não faz mais. Incuba a porra. É verdade. Fica incuba aquela impressão da porra, aqueles pavôs da porra. Porque se você prende alguém no seu mal, perante o mal que fez... Vou repetir o nome. Vou até me corrigir. Se alguém prende alguém porque fez o mal, no mal se prende. Quando a sociedade, daqui a séculos, séculos, séculos pra frente, entender que quando você solta alguém, mas não é soltar assim, deixar livre perante o mal que fez, dá vazão a esse mal se redimir perante o bem que ainda faz. Mas pra isso acontecer, precisa mexer na... Desde a saúde ao estudo e o lado psicológico. As escolas deveriam, todas elas, ter aula de psicologia. Toda! Desde a primeira série do neném, adaptada. Principalmente em psicologia trans-pessoal. De uma forma re-adaptada que é a inteligência futura. Teria que ter essa matéria. Psicologia humana. Psicologia do ser humano. É óbvio, adaptada. Aí a coisa dava uma melhoradinha de leve. Lá do papá louco. Complementando. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar o seu adiantamento moral e intelectual. Mas o que que eu tô falando, louco? Sim. Só que eu falei do meu jeito é a mesma coisa aí. Você vai fazer o quê? Tá tudo escrito nos livros, mas até se materializar aqui. Neném, aqui negão. Muita gente vai cagar pela boca. Talvez eu não ache que eu cagar pela boca. Tem problema não. Tá tudo certo? Tem bom tempo. Tamo, Tamo, Tamo. 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 Numa passagem da Bíblia, vamos falar então de quem eu tenho como uma pessoa que teria sido um grande general, um grande observador. Queria que você desse a sua opinião, gostaria de falar até mais vezes dele. Bate o sino da igrejinha primeiro. Sino da igrejinha, vai, 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 vai. Então, o seguinte, só para você acalmar para trocar a frequência. Goiânia, não vai ver. Continua muito louco. Só para todas as gracinhas, só para te atormentar. Vamos lá, então. Sobre Moisés. Moisés era um líder político, aos meus olhos. É político, é total. Aí continua. Tô ligado. Não falou merda, não. Moisés, ele é... Diplomático, diplomático. Sim, sim. Ele usou, do início ao final, uma certa diplomacia. Por mais que, no meio da idade, ele foi ditador. Foi meio que ditadura. Isso aí vai fundir um pouco a cabeça do povo, mas hoje eu tô falando em tão religioso. Tô falando em tão psicológico. Sim. Teve um processo na vida dele, em um bom tempo, ele teve temor de ferro. Aliás, eu creio. E pico de aço. Sim. Continua lá, meu amor. Eu acredito que muitos líderes, infelizmente, pela sociedade precisam ter esse tipo de atitude. Olha, né? Eu vou dar uma palavra pra você. O bom liritismo é meu ponto de vista muito particular. Tem que ter a leveza de uma turma. Então, ele tem que ter agilidade ante o que disser, ante o que concebe como verdade. E isso só a sensibilidade dá. A intelectualidade muitas vezes tira. Porque soma. Mas não sente. Tá ligado? É louco. Sim. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado muito louco. Sim. Qualquer raiozinho de luz entre as nuvens é Cristo descendo. Se cica louco. Come cocô. Tô doente da cabeça. Falante. Agora, se você tem uma crença que pensa e que sente, você vai estudar os fatos em si para discernir melhor das coisas. Se você tem uma fé raciocinada, nada te comove. Porque nada fica te comovendo Pra você se mexer Você se mexe porque você se mexe Você é todo na sua vida Ah, porque o espírito de luz não é melhor do que eu Não é melhor o caralho, não Ele está melhor do que você Mas se ele se conceber melhor do que você Já não é de luz E por você se conceber inferior a ele Por isso você está na escuridão Otário Ou os otários também Eu digo otários, é do senhor, mas o senhor sabe que eu jogo pra frente Quem quer fé, quem quer fé, é da ladinho Todas Eu tenho superior, por exemplo Por isso eu estou aqui A maioria dos quatro aqui Três superiores a mim Em termos de Como vocês fazem assim Com seus excessos Mas vários deles Estou aqui, né Já pediram arrego pra mim Mas é muita coisa que eles Mesmo sendo superiores Não é que não podem fazer Eles sabem Mas não tem manejo Não tem experiência do que eu faço Então instantaneamente Eu sou superior a eles Tu acha que eles estão aqui Que é bravinho que eu estou falando isso? A única superioridade que realmente é notória Pra mim que eles têm É a paz que eles nutrem Tu entendeu muito, louco? Essa paz que eles nutrem Eu ainda sou fragmentado Na minha paz Não na deles que eu nutro Mas eu não tenho Vem a gente Mas eu vou fazer o que o mundo Deve pra lá Embargo de novo Deixa este novo Tá ligado, louco? E eu vou fazer Ainda não no outro Mas vocês não Vocês ficam deduzindo-se Notando-se Vendo-se Pontuando-se Impondo-se E raramente se amando E amando-se E admirando e contemplando Aí fode tudo Tá teucado Depois eu vou entrar mais nesses méritos bíblicos com você Mas é É só pra deixar claro Deixar um ponto de vista passado Que A forma como foi passado Mesmo que ela não tenha acontecido Da forma que foi passada Ela não deixa de ter o seu mérito Não deixa de ter sido uma obra divina Pelo que gerou E eu vou dar o papo pra você Todo e qualquer tipo de conhecimento Tem o seu lado religioso Pra aquele que concebe assim Até uma palestra Antireligião Tem o seu lado religioso Pra aquele que concebe Concebe Conceber Teu Assim Se você concebe Concebeu Maravilhoso Que coisa mais linda Toca o coração Se você não concebeu Use o papel higiênico E dá descarga É simples É simples Mas a questão é Que vocês não querem deixar assim Você Sente o cheiro do cocô Da merda do outro Que tá lá na esquina Que não tem nada a ver Com a tua vida Você vai lá Na vida da vizinha Que não tem nada a ver Com a vida do outro Muito menos que a tua E vai dizer Olha o que a merda do outro Me fez Tá dentro de mim E aí O que tu acha que vai dar Se a merda tá lá na esquina O que ele tem a ver com isso Vai cuidar da tua vida Então nós não estamos aqui Critica Tá certo Dá teu papo Bom pessoal Então pra quem ouviu esse programa Boa noite Espero que vocês tenham gostado E bons estudos pra todos Se não gostaram também Vamos relaxar Vamos relaxar E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto